Depois da derrota para o Rio Branco, a ordem é não deixar escapar os três pontos, principalmente porque o Linhares vai jogar em casa neste sábado. A partida contra o Real Noroeste acontece às três da tarde no estádio Joaquim Calmon. Na tarde de hoje, os atletas fizeram o último treino coletivo em preparação para a partida. Para o zagueiro Marcelo, apesar da derrota na estreia, o Linhares continua na briga pela taça. Com certeza. A gente que está trabalhando aqui no estado, a gente conhece a maioria das equipes e aqui não está diferente das outras equipes não. Então, basta a gente trabalhar um pouco mais forte e, consequentemente, a gente vai atingir esse título tão sonhado pela torcida da Linharesa. Depois de cumprir suspensão no primeiro jogo por causa da expulsão na final do Capixabão contra o Estrela, o lateral Wilker está de volta para ajudar a equipe. Para o técnico Wilderson dos Anjos, o foco da equipe é o título da competição. A meta principal é essa. A gente até conversou. Primeiro, nos classificarmos. O objetivo do clube é colocar esses jovens no comércio do futebol, colocar esses caras na vitrine do futebol. Mas os nossos objetivos particulares como profissionais é assim. Nós colocamos a nossa meta dentro do grupo. Primeiro, fazer de tudo para nós nos classificarmos. E depois de classificado, fazer um bom planejamento para a final. O Linhares deve entrar em campo neste sábado com a seguinte formação. Renan, o goleiro. Na lateral direita, o Wilker. A dupla de zaga é composta por Marcelo e Vitor. Na lateral esquerda, Cassinho. No meio de campo, Alemão Muriçoca, Marcos Bruno, Jean e Suel. No ataque, Zé Augusto e Mano. No ataque, Zé Augusto e Mano.